Devisão de cartas para o FIFA 16 E hoje temos 3 atacantes que vão atuar pela primeira vez na nossa liga portuguesa Como vocês podem ver pelo título E depois ainda vamos a um jogador estrangeiro como eu faço sempre Podem continuar a enviar as vossas sugestões aí nos comentários Digam aos jogadores que vocês gostavam que eu fizesse a carta para o FIFA 16 É óbvio que estas cartas não são oficiais Fui eu que fiz o próprio design delas, ok pessoal? Para nós diferenciarmos do FIFA 15 para o FIFA 16 Eu já não faço um vídeo de previsão de cartas para o FIFA 16 Pelo menos há 2 semanas E parece que agora temos aqui bom conteúdo Portanto podem continuar a dizer Os jogadores que eu leio sempre os vossos comentários Ora bem, o primeiro jogador é Mitroglu É verdade, um atacante que veio do Olympiacos Ele é grego, tem 27 anos Ao serviço do Olympiacos Nas competições europeias e na sua seleção Para a qualificação do Euro Jogou no total de 38 jogos 2.881 minutos em campo E marcou 19 golos Bom atacante, é muito bom Fez uma boa época Apesar de estar muito indeciso Entre o 78 manter e o 79 Aumentar um valor Não sei pessoal, digam o que vocês acham Se eu aumentasse, aumentava um valor Mas decidi manter Acredito que se ele fizer uma boa época Ele vai aumentar com certeza Mesmo com 27 anos O próximo jogador é Pablo Osvaldo É verdade, com uma carta de 78 Num FIFA 15 Este atacante tem 29 anos Jogou no Inter Emprestado pelo Southampton E depois voltou ao seu país de nascimento Para jogar no Boca Juniors E agora veio para a 1ª Liga Portuguesa Para atuar no Futebol Clube do Porto Ele fez 33 jogos Jogou 1894 minutos E marcou 3 golos Este atacante é muito falado É muito cobiçado Foi cobiçado por muitos clubes A nível mundial Também tive algumas dúvidas nesta carta Entre manter e aumentar Pelo menos mais um valor Digam também nos comentários O que vocês acham Se eu subisse Era um valor como já disse Mas decidi manter a sua carta 78 para o FIFA 16 O próximo jogador é Teo Gutierrez Um jogador do Sporting Ele no FIFA 15 tinha 75 de overall E agora para o FIFA 16 Eu decidi aumentar-lhe 3 valores Assim ficando com uma carta de 78 É atacante É colombiano de 30 anos Contando com o campeonato argentino Mais libertadores E recopa sudamericana E ainda jogos a favor da sua seleção Jogou 39 jogos no total 2.900 minutos em campo E marcou 19 golos Ele tem 30 anos Ele tem 30 anos Mas decidi aumentar-lhe 3 valores Porque ele teve muitas cartas em forma Teve também uma carta especial azul Ok? Aqui neste FIFA 15 E portanto decidi dar-lhe 3 valores Digam aí nos comentários O que é que vocês acham Por último temos Benteke É verdade Um atacante belga de 24 anos Contando com a sua temporada A favor do Aston Villa Mais amigáveis Qualificação para o Euro A favor da sua seleção Da Bélgica Ele fez 41 jogos 3.290 minutos 3.290 minutos Marcou 17 golos E agora está no Liverpool Parece-me a mim Que o FIFA valoriza também muito Os clubes Por onde os jogadores ingressam O Benteke Teve por duas vezes No FIFA 15 Duas cartas em forma Uma de 81 Outra de 82 Ele no FIFA 15 A sua carta normal era de 80 Portanto eu decidi Aumentar-lhe um valor Agora No Liverpool Ficando assim com 81 E bem pessoal O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi mais um vídeo De previsão de cartas Para o FIFA 16 Continuem a dizer Nos comentários Os jogadores Vocês sabem Que eu tento sempre ser O mais imparcial Possível Isto é Estatísticas É o que eu vejo É o que eu acho A minha opinião Digam nos comentários Eu vejo todas as vossas opiniões Sugestões Etc Muito obrigado a todos Deixem o vosso forte like Não custa nada E ajuda muito Fiquem bem Joguem muito E